Para um pouquinho, eu sonhei em montar e quando eu convidei o Marcos, mais sonhador ainda, da gente realmente montar esse projeto. Então, para quem não me conhece, eu tenho o restaurante Muro, que vem no Jardim Botânico, e também tem o restaurante Márcio, que fica na Tia de Ferreira. Então a gente tem, dentro desses conceitos, o uso da cozinha brasileira, com o princípio, de pequenos produtores, então a gente já vem trazendo esse trabalho. Quando surgiu a oportunidade do ponto da pizzaria, bem perto do puro, na verdade são duas casas do lado, na hora já adoro empreender, adoro criar produto, e aí surgiu a ideia de montar uma pizzaria, mas que ela fosse uma coisa diferente. E era para ser diferente, né, eu conversei com a minha assessora, eu falei, ó, o que você acha de eu falar com o Marquinhos e tal? Ela falou, cara, acho que ele vai gostar. E aí, numa conversa que eu tive com ele lá no puro, assim, foi, assim, tudo que eu falei, que eu queria, que a gente vai mostrar para vocês aqui um pouco, ele, ao mesmo tempo, ele ia cada vez mais, né, enchendo o olho, assim, de prazer, de realmente querer fazer esse produto. Então, depois ele vai falar bastante aqui, que quem sou eu para falar da massa da pizza, né, o Marcos é um especialista em arte branca, então, realmente, a gente tentou fazer uma coisa muito diferente do que hoje a gente tem, principalmente no Rio, né. Não é uma novidade, na verdade, é uma coisa que já existe há todos os anos, né, mas, na verdade, a gente está resgatando um formato de desfazer pizza, né, então, a gente queria apresentar uma coisa diferente. Mas, ao mesmo tempo, a gente está no Brasil, a gente tem que se adaptar a algumas coberturas, algumas coisas diferentes, que realmente fazem com que o negócio seja viável, né, a gente não dá para a gente fazer uma coisa também muito forte, que, às vezes, também o nosso grupo, a nossa cultura, às vezes, ela não permite. Então, a gente fez algumas adaptações, mas que eu acho que o resultado ficou, realmente, muito bacana, né, então, esse convite foi muito legal, a gente poder explicar aqui um pouquinho as diferenças, né, do que é a característica dessa pizza que a gente fez. Um detalhe que é importante falar é que, quando a gente criou, a gente pensou justamente no público, né, então, a gente pensou, principalmente hoje, a gente teve um momento muito difícil economicamente, né, então, foi a primeira coisa que, quando eu cheguei para o Marcos, eu comecei e falei, cara, a gente precisa fazer uma coisa muito acessível, muito bacana, por mais que a gente faça uma coisa super, né, bem feita, com ingredientes, mas a gente acredita que a pizza é uma coisa saudável, barata e rata. É, então, assim, é uma coisa que a gente come toda hora, então, assim, não podia cobrar R$ 8,6, R$ 0,70 com a pizza do Unifist, né, então, para mim, é uma coisa, assim, muito difícil. Então, a gente iria trazer um produto que, realmente, o público olhasse para, cara, a gente consegue comer uma coisa boa, com preço justo, né, então, eu vou, até vou passar o vídeo agora, só para vocês terem um pouco da noção de como a gente fez, o Marcos vai explicar um pouco melhor depois do forno, né, porque que a gente escolheu esse forno, como que ele é feito, então, ele vai passar um pouco das características, realmente, do que a gente pensou, e a gente vai bater uma bola nisso, ele vai abrir uma massa aqui para vocês, ele vai mostrar a elasticidade da massa, os diferenciais, realmente, que ele pensou, para a gente ter esse resultado que a gente vai colocar aqui para vocês, tá? Você manda o vídeo aí para mim? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Só para mostrar um pouco do que a gente faz, então a gente adaptou uma casa lá, então a gente hoje, graças a Deus, está sofrendo pelos tamanhos do espaço que a gente criou, então vai precisar falar um pouco das características, de quantas pizzas podem dentro do forno e porquê, então acho que isso é bem positivo para as pessoas entenderem realmente o que a gente colocou e trouxe aqui para vocês hoje. Então, o Matheus Perotti, meu parceirão, agora me envolveu, a gente está muito feliz de estar desenvolvendo esse projeto e saber que as pessoas estão na mesa muito aberta de realmente experimentar essa grande pizza aí. A gente só queria agradecer a todos vocês aqui hoje, como o Pedro falou, um sábado na noite, e nessas últimas duas semanas, né Pedro, duas, três semanas, o carinho do homem que a gente tem recebido de todo mundo, porque até para a gente tem sido surpresa. Claro que a gente imaginou quando concebeu esse sonho, quando pôs esse sonho em prática, que a coisa ia dar certo. Ninguém imaginou que não ia dar certo, mas a gente jamais imaginou que a coisa fosse tão rápida, que tivesse um carinho tão grande de todo mundo. Porque, de fato, como o Pedro falou, ninguém está criando nada aqui, e ninguém deve ter essa expectativa de se criar nada. Tanto pão quanto pizza, que são a mesma coisa, pão é pizza, e pizza é pão, apenas com um pouquinho mais de encheio, é feita mais três do ano. A pizza nasce de um pão, ou seja, de um pão árabe, chato, que quando era a Etrúria, quando tinha que se fazer, tinha que se comer, pegava o que sobrava, geralmente eram restos de queijo da casca, do queijo parmigiano-lindiano, um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, que sobrava salgado, a lítia, e juntava lá um banho de porco para dar uma umidade, uma gordura, fechava-se, e assim criou a pítia, que quando desceu para o sul da Itália, pelo sotaque, virou pizza. Então, pizza é pão. E assim como o pão, e a gente nos últimos anos tem perdido um pouco esse tom, e já já a gente vai falar sobre isso, pizza é equilíbrio. Equilíbrio é entre a massa, a textura da massa, a maciez da massa, o sabor e aroma da massa, e recheio. Ultimamente, principalmente depois do pós-guerra e com o advento das grandes redes de pizzaria no mundo, essa coisa ficou um pouco desequilibrada. A gente tem comido muito mais galinha-migo em cima da pizza com queijo do que com massa. E aí a coisa meio que desandou, porque na verdade a massa acabou se tornando apenas um condutor daquilo tudo que se jogava em cima da pizza. Desequilibrou o composto. Desequilibrou o todo. Nessas vezes, nos últimos anos, a gente tem conseguido, principalmente na Itália, o advento da AVPN, a Sotiatone Verace Pizza Naturitana, que é a associação que protege a pizza naturitana, e já já a gente vai falar um pouco mais sobre a característica dessa pizza, que não é certa e que não é errada. É apenas mais um tipo de pizza, talvez nova para a gente aqui no Brasil. Já tem uma galera muito bacana fazendo isso em São Paulo. Eu recomendo que vocês darem umas pesquisadas depois. Um amigo nosso, querido André, da Negeira, André Vitton, um cara que já está nessa batalha aí há tantos anos, já fazendo um trabalho super bacana. A gente tem a Carlos, a gente tem a Nápoles. Então tem uma galera já em São Paulo fazendo um trabalho bem bacana, e aqui no Rio ela chega. Ela chega para trazer a vocês não o conceito de a pizza verdadeira, a pizza certa, não. É apenas, olha, é mais um tipo de pizza onde tem a preocupação do equilíbrio entre a massa e o recheio. A pizza tem que entrar equilibrada e ela tem que vir enchendo de sabor e aroma durante a degustação. Ela não pode entrar com um tom a mais ou com sabores a mais destacando na entrada. Ela tem que entrar delicada. E assim é a pizza napolitana. A pizza napolitana, diferente do que a gente conhece aqui no Rio, principalmente dessas pizzas mais tradicionais, ela não é crocante. Pelo contrário, ela tem uma leve crocância. Porque a crocância, ela tem sim a sua função. E ela não pode estar destacada do composto inteiro. Então a pizza napolitana é levemente crocante. Ela é macia. Ela é macia no todo. Até para facilitar a maneira bacana de se comer uma verdadeira pizza napolitana que é com a mão. Pizza se come com a mão. Às vezes fica estranho. Pô, eu vou sujar a mão. Ai, não é fino. Eu vou pedir garfo e faca. Que nada. Esqueçam isso. A coisa mais bacana é voltar a ser criança e comer pizza com a mão. Mas chique comer com a mão. É, mas chique comer com a mão. Bem chique comer com a mão. Às vezes chega lá. A gente, né, Pedro? E aí, pô, tudo tem um casacado, um bolacado, assim, que é todas... Aí, não, garfo e faca. E aí chega outra pessoa lá, pega com a mão. A gente vibra lá. Ah, tá comendo com a mão. Porque é bacana comer com a mão. E pra isso, a gente tem que fazer uma pizza que caiba essa coisa. Não adianta ser uma pizza super crocante. Ela tem que ser uma pizza macia que facilite essa condução da mão. Pra ela ser macia, a massa tem que ser macia. Então, ela basicamente é uma massa que abre sozinha. É por isso que ela é aberta na mão. Se vocês verem, eu não tô fazendo nada. E a massa já tá aberta. Fiz nada. Ela é uma massa que abre sozinha. Por isso que não existe bolo na cozinha italiana pra se fazer pizza. A pizza se faz com a mão. E vocês viram o quanto é fácil fazer com a mão. Nesse contexto, e vocês acham que perceberam, a borda é preservada. Por quê? Porque eu preciso de borda pra conter o recheio. Eu sei que é uma delícia. Às vezes, quando se come hambúrguer ou pizza, a gordura escorreia por aqui. Mas não é bacana. Então, a borda meio que segura a umidade do recheio, principalmente do molho de tomate, que é o recheio principal de uma pizza napolitana, pra ser conduzida à boca. Junto com o queijo e junto com o angelicão, com o basilicão. Vocês percebem que é uma massa super macia e com uma atividade altíssima. Esse é o grande desafio dessa massa. E aí entra um detalhe bem interessante. Eu disse lá lá atrás que o pizza é pão. E a gente tem, nos últimos anos, falado muito sobre fermentação. Há dez anos atrás, quando eu comecei... Não sei se vocês conseguem ver, só pra gente falar. Você consegue focar aqui nessas bolinhas de ar? Ou não? Só pra eles verem a atividade bacana dessa massa. A gente falou muito sobre fermentação. Quando eu comecei dez anos atrás, como se falava sobre fermentação? E se deu muita ênfase à fermentação nos últimos anos. Dez anos depois, e um pouco mais velho, um pouco mais maduro, a gente tem que fazer uma reflexão. E eu digo hoje que a reflexão que eu devo fazer do meu trabalho é que se eu pudesse escolher voltar no tempo, eu não daria tanta ênfase assim à fermentação. Porque a fermentação é sim um processo importante, mas não é o principal, então um pouco é o fundamental. Pelo contrário, um bom padeiro, um bom pares de pizzaiolo, já já vou explicar o porquê, ele não pensa na fermentação. Ele sim, ele entende a fermentação como uma etapa. O que ele pensa é na maturação. E aí é que tem o grande detalhe. E aí é que tem o grande segredo. E que pouca gente fala, e que é o segredo maior de uma pizza como essa. É na maturação que a mágica acontece. Se eu pudesse pedir às pessoas que toda vez que lêsse em algum lugar que há o foco, há a luz em cima de fermentação natural, eu daria um passo atrás. Até porque toda a fermentação é natural. Então esqueçam essa bobagem de fermentação natural. Toda a fermentação natural, ela pode ser iniciada ou estartada por um processo espontâneo ou por um processo induzível. Se você escolher o processo adequado, e escolher a forma de levar esse processo, com insumo, com hidratação correta, temperatura, e principalmente em tempo, os resultados podem ser muito parecidos. Então o foco não deve ser dado, ou não deveria ser dado, à fermentação. Até porque se eu der foco na fermentação, eu perco equilíbrio. Porque eu vou ter um tom muito acético, muito azedo, e eu não vou ter o que eu preciso, principalmente, para uma massa como essa aqui, que é um dulçor equilibrado. O que eu preciso disso aqui, e aí eu acho que ele focou aqui nessa massa, para vocês que veem a quantidade de atividade que tem esse produto, é maturação. Por que a maturação? Porque eu preciso de leveza, eu preciso de digeribilidade. E é na maturação que eu consigo isso. É na maturação que eu quebro o meu amido, ou seja, o açúcar complexo que tem nessa farinha, em açúcar simples. É na maturação que eu começo a digestão para vocês. E é por isso que às vezes as pessoas comem, né Pedro, essa pizza e falam assim, caramba, come leve, come leve. E às vezes focam na hidratação. E não é hidratação o grande responsável pela leveza de uma massa dessa, e pela maciez de uma massa dessa. Vocês perceberam o quão macia ela é, sem perder estrutura. Eu posso pegar aqui a câmera para mostrar para eles? Olha a estrutura dessa massa. E ela é super macia. Por quê? Porque eu consigo, através de um equilíbrio entre maturação e fermentação, manter a estrutura dessa cadeia glutínica, ou seja, desse glúten, para ser capaz de resistir a essa maturação. Eu acho que o mais importante de uma pizza como essa, não é a gente pensar somente no tipo de fermentação que a gente faz essa massa. O tipo de fermentação é mais uma coisa. O mais importante é o composto como um todo. E aí, quando eu e Pedro a gente pensou nisso aqui tudo, a gente pensou, pô, cara, vamos ser um pouco do tradicionalzão, né? Vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Aí vem a genialidade do chefe. Eu entendo aquilo ali. Aí o cara vem e me monta três bases sensacionais, né? Algo assim que se olha e fala... É assim, a ideia, assim, que é a gente mostrar que realmente a gente vai em pizzaria e fica triste, o pessoal come, 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 aí fica aquele prato cheio de borda, assim. A gente fala, cara, não se espelho. Lá no restaurante o pessoal já começa a deixar, a gente já pede pro garçom, a gente vai lá mesmo, a gente já explica pra ele como é que tem que fazer e passa o molho. Aí, nesse pensamento, uma das entradas hoje que... Né, a gente tem o quê? Tem nem 30 dias, né? A gente é pequenininho. Mas a entrada que mais vende hoje é aquela só borda. Aquilo que passou no vídeo, tinham quatro tiros de borda e a gente colocou com as três bases no molho. E na verdade, se você achar aqui... Então a gente decidiu assim, cara, vamos tirar mais um negócio que é só borda. Pra quê? Pra o pessoal realmente já comer a borda na entrada pra sentir que ele vai depois comer na pizza. Então essa ideia nossa de criar só borda foi muito bacana justamente já pra quebrar logo no início da entrada aquela mentalidade da pessoa de comer, comer, comer e separar a borda. Geralmente a mulherada não quer comer a borda, quer que a gente que engorda. Acredito eu que nessa massa aqui a cobertura engorda muito mais que a mão. Então assim, aí a gente criou essa só borda e aí a gente falou, pô, vamos fazer umas coisas diferentes um pouco de base. A gente tá muito acostumado, o molho de tomate tudo, pra pessoal dar um monte de queijo pra depois começar a gente colocar os ingredientes, tudo pra fazer o complemento da pizza. E aí a gente decidiu realmente criar umas identidades e aí a gente criou três bases pra gente realmente fazer essa pizza. O molho de tomate, o Marcos trouxe a receita que ele faz. A gente fez um pesto e aí a gente tá uma coisa bacana que o pessoal tá super... tão curtindo bastante, né? e aí a gente fez um pesto de punks. vendo bastante isso como produto pra venda, né? Então hoje a gente usa aqui capuchinha... capuchinha, folha de mostarda, azedinha e um pouquinho só de mojicão. Então a gente usa a base aqui realmente nesse pesto. E como a gente tá no Brasil, então a gente tá usando a lógica sética junto. Em vez de usar toda aquela planta de molho e a captura toda de fazer um pesto, então a gente deu um pouco de variabilidade nesse nosso pesto. O retorno do grê está sendo muito legal. A pessoa experimenta, ela tem um pouco de pucãs, uma folha de mostarda e tudo. Mas ela não é uma coisa que foge muito do tradicional que as vezes as pessoas ficam com medo de comer. E a gente criou um outro, que é esse branco aqui, que a gente chama de panela. Mas a gente pode falar, por exemplo, que é um peremeazeno. Então geralmente a gente faz como se fosse um chantilly, que a gente bate ele, pra ele dar uma leveza. E aí a gente vai crescer um pouquinho só de queijo pra dar uma estrutura nela. E aí a gente usa essas três bases. Dentro dessas três bases a gente vem trabalhando ela em cima. Por exemplo, a pizza que a gente tem lá com o polvo, que é uma brincadeira que a gente tem em casa do culo que é o que mais vende. A gente resolveu fazer uma pizza ali no polvo. Então a gente põe a panela com um pouco de raspa de limão e remontando com o polvo, com a tienta, então a gente vem montando a pizza. Então assim, a gente conseguiu equilibrar uma característica nossa, tanto do culo, do massa, e colocada também na ela é o tamanho do cardápio. Então a gente ali só tem dez pizzas, cinco entradas e três sobremesas. Mais nada. Pra que isso? Mas dentro dessas dez você tem uma avaliação que você fica na dúvida em qual você vai pedir. Então isso é uma coisa legal que a gente faz hoje nos restaurantes, tanto do massa quanto do concurso, e a gente consegue harmonizar esse menu pra que a pessoa fique antes com dúvida. Eu acho que é uma coisa importante que vale a pena a gente quando a gente contratava os pincaiolos né, a gente chegou ah, se eu neve a longe na xífo não sei, ele tava facendo beleza, bom chega aqui. A gente começou, o Marcos começou a colocar o produto engraçado, o cara com 20 anos, 15 anos realmente parecia um cara Não é que ele não sabia nada Pega tudo que você tem de velocidade e tudo Dá um delete na cabeça E o Marco vai te passar Vamos falar de abertura de pizza Pra gente fazer a pré-massa Tem uma pré-massa ainda que a gente faz No dia anterior pra fazer a massa Pra daqui a 48 horas a gente realmente Servir pra vocês Não tem um processo longo aí Então a gente assim O nosso maior desafio hoje E que tá sempre positivo É realmente pegar os pizzaiolos E fazer com que eles aprendam Uma coisa diferente Uma coisa diferente pra eles Uma coisa que o Marco já é uma coisa mais normal Então a gente tá conseguindo colocar A equipe muito positiva Você vê as pessoas Empolgadas em fazer uma coisa nova Em trazer novidade Pro próprio funcionário Então assim, é muito positivo Esse resultado É incrível Quando eu chego pra eles Acho que eles tomam uma massa dessa Já fica todo mundo apavorado Vocês viram como ela é macia Já já eu vou ensinar vocês A abrir uma massa E aí dá aquele pavor Natural Uma pessoa que passa 10, 15, 20 anos Trabalhando de uma forma E chega lá Pega uma massa dessa Às vezes a pessoa trabalha com rolo Às vezes trabalha com outra técnica E aí o que eu costumo dizer pra eles E é um conselho que eu dou pra vocês Eu acho que nem eu nem Pedro aqui Tô aqui pra ensinar ninguém a fazer pizza Nem vocês no mercado Tão poucos da nossa equipe Acho que essa aula E a proposta da ELA Acho que tem muito a ver com Dar a vocês um produto diferente E fazer com que vocês Talvez, em que eu brinco com a minha equipe Melhorem o olhar Ou seja, evoluam no olhar E consigam a cada dia Assim como foi com o pão Como eu lancei a SPA lá atrás Eu não conseguia vender um pão E hoje em dia é o que é É... É... É se nós conseguimos Aos pouquinhos E melhorando a nossa crítica A gente acaba melhorando o mercado como todo Então o que eu digo pra eles Que a minha função lá É tentar mostrar pra eles Que eles têm que melhorar E qual é a forma de enxergarem a pizza Eu vou abrir uma pizza pra vocês aqui Uma massa Só pra vocês terem mais ou menos a ideia De como se abre uma massa napolitana É bem simples O grande segredo tá na retirada da massa De qualquer lugar que vocês venham colocar Geralmente ela vai tá quadrada E aí um segredinho Pega as pontas Puxa elas Joga um pouco de farinha E aí ela já cai redonda Bem simples Porque geralmente Quando você coloca no recipiente A tendência é ela dar aquela sentada E quando ela dá sentada A maioria das vezes A gente quer tirar ela daquele jeito quadrada Colocar aqui e fazer um quadrado redondo Fica complicado Então quer dizer Quando você já faz essa tecnicazinha Você vem Da de cima pra baixo Preservando sempre a borda Abrindo devagarzinho Eventualmente Como ela tá com atividade muito alta As bolhas de ar Que tão na ponta Se a gente deixar no forno Elas vão queimar muito Então eu venho com a pontinha E dou o beliscão Nessas pontinhas maiores Apesar De eu querer muito ar E já já vou explicar o porquê Então eu vou abrindo Devagarzinho Preservando a bola Pronta E quando eu tiver Mais ou menos Uma mão Fechada Quando eu tiver Uma mão fechada Ela já tá apta a ser aberta E aí A maneira mais simples E que não é vergonha nenhuma Na Itália Em qualquer lugar do mundo Abrir É pegar ela com a mão E abrir com essa parte aqui Esses ossinhos aqui da mão Eu vou caminhando Pela massa Vou caminhando pela massa E eu tenho A massa aberta Ah Marquinhos Mas existe um monte de técnica aí Que nego da tapa Nego joga pra cima Nego faz Nego acontece Todas elas são válidas É Agora pra cima Bota pra cima Todas elas são válidas Ok Não é Como eu digo Não existe certo e errado Se você chega no resultado Essa é a maneira mais fácil E com certeza Vocês terão Uma pizza Assim Na casa de vocês Tá O que que eu farei Do ar Na borda Uma das características Principais Vou trazer isso aqui Pra câmera ver Acho que Vou puxar pra cá Isso aqui já eu vou fazer Uma pizza pra vocês Trazendo pra luz aqui Uma das características Principais De qualquer pizza E aí não é só Napolitana Que indica Saúde da massa Que indica Saúde da massa São o que a gente chama De leopard spots Vamos traduzir Isso pra português Os pontinhos do leopardo Nada mais é Do que a textura De uma pele De leopardo O que que é isso? Isso nada mais é Do ar Trabalhando a massa Quando ele bate No lastro quente Ele Tem atividade De 60 graus Então ele explode E aonde tem Golhas de ar Maiores Essa massa Vai ficar mais fina E aí ela Queima um pouco mais O porquê Que é tão importante A gente ter isso aqui Na pizza Porque isso indica A saúde da massa A gente vê Com essa característica Que a massa Tem um ponto De maturação E fermentação Equilibrados Pô Marquinhos Eu nunca vi isso Em pizza nenhuma Então a gente tem que Começar a achar Esse leopardo Por aí E um detalhe também Para fazer Para deixar essa borda Desse jeito É o nosso Queridinho Lá da pizzaria Que foi feito Com um mestre Também Que é o nosso forno O nosso forno Realmente foi feito A mão Quando a gente Mostrou ali A foto Uma das características Do forno Napolitano É realmente A temperatura Da pedra A temperatura Da cúpula Interna Ele é um forno menor Então a temperatura A atingiu muito logo Então a gente Está com aquele termômetro Tem uma foto De um termômetro Então ele controla Junto os rios Toda hora Até que o rio Colocar aquele Controle de temperatura Para quê? Para controlar A base dela Então essa base Ela tem que estar girando Em torno aí De 350 400 Geralmente Se o forno Fosse um pouco maior Seria o 460 graus Mas o nosso forno É um pouquinho menor Se fica muito forte E não vai estourar A pizza Muito rápido Então essa característica Aqui Quando a gente joga No forno Ela fala que a boca é menor Ela tem uma exaustão frontal E a gente aproveita O calor Quando sai Então ela é fechada E a exaustão do forno Ela sai pela frente Quando ela sai pela frente Ela volta por cima E sobe Então a gente aproveita O calor O calor não perde Muito calor É muito bacana E aí A parte de fora Dele é estética A gente tinha a cozinha Já cinza por trás E a gente resolveu Fazer o cimento Queimado E tal A gente achou Que foi super bacana Geralmente na etária Tem as coisas que o pessoal Daquelas pastilhas Várias pastilhinhas Tem muita coisa de família Então ele põe o nome Embrasão da família E aquela coisa toda Quando ele joga Essa pizza aqui embaixo Geralmente Outra característica É o tempo Dentro do forno Esse tempo Geralmente ele diz Em torno De 60 a 90 segundos E é por minuto e meio Geralmente Dentro do forno Não pra gente comer É o que a gente vai falar A gente colocou O panel Não brincando Mas com o panel Tá tudo inflamado E a pizza Não tava lá E tá ficando Aí um minuto e meio Mas a gente tem Ele tá forneando Tá dentro do forno Vai ter tudo pedido E tudo mais Então ela tem um minuto e meio Então ele faz quatro giradas E a característica desse ponto Vem realmente no final Que ele pega Quando o forneiro Pega a espátula Ele levanta um pouco A espátula Pra perto da cúpula Do forno afastado Que é onde Que ele vai conseguir Essa marcação aqui Então esse é o desafio dele Com o mínimo Que é o forneiro Porque às vezes Se você tem que controlar É lenha Então não dá pra ser baixado Então às vezes No meio da noite Saiu o chefe Que se dá bem lá De um minuto Pô, aqui a comida Não dá não Mas isso aí é bacana Porque Essa última Essa última jogada Do dombo Que a gente fala Que é o dombo Que faz assado Afinal Traz uma outra característica Muito importante Que traz também Uma 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 indicação De produto bom Ah, vou pegar aqui de novo Vou posturar O meu Meu ser junto Com a umidade Da massa Do líquido Do próprio queijo E um pouco Do molho de tomate E o calor Do forno Açúcar Água Calor Caramelo Então nós temos aqui Uma indicação Uma bela indicação De uma pizza saudável E é isso que é o mais importante A gente se acostumou A achar que pizza É uma junk food É uma coisa Que não é saudável Que são os alimentos Mais saudáveis Do mundo Principalmente se forem Bem feitas Se nós tivermos Uma massa Que consigamos Quebrar O amido Ou seja Que só tivermos Açúcar simples Através da maturação Não é através Da fermentação Com uma farinha 100% Natural Nós temos Uma base Fenomenalmente Saudável Primeira coisa Aí você vem Com o encheio Aí você pega tomate Simplesmente tomate Qualquer latinha De tomate Pela de tomate Eu não faço nada Eu só amasso Limpo a mão Para não fazer Muita sujeira Pego uma concha E espalha na pizza Simples Assim Pronto Essa base A ideia Depois de você Finalizar A tua base Você pode colocar Tomilha De creme Açúcar Sal Pimenta Aí assim É a característica De cada um Culturalmente Querer realmente Temperar o bolo de tomate É importante Você também Trabalhar a acidez Nesse O bolo dessa pizza Para realmente Você não ter Surpresa A gente está falando De bolo de tomate E se equilibrar Mas eventualmente Se você tiver Algum molho de tomate Um pouquinho mais ácido Briga com açúcar Briga com sal Briga com tomilho Mas sempre mantendo O saudável Acho que isso É o mais bacana Aí você pega Um queijo Uma mussarela Fresquinha E só faz isso aqui Não precisa mais De nada Do que isso Ah Marquinhos Mas a gente está acostumado No Brasil A comer Queijo com massa Não é pizza com queijo É verdade A gente precisa Como eu falei lá no início Ter o equilíbrio Entre tudo Equilíbrio entre massa Umidade e o queijo E o queijo E o queijo Portanto A margarita tradicional A gente tem que ver O molho de tomate Né E aí eu pego E boto o queijo Pronto A pizza está pronta Alimento rápido Alimento rápido Salgável É super Super gostoso Acho que não existe Ninguém que não gosta De uma pizza E que se for Para um forno Tradicional da casa Pode ser com pedra Ou pode ser Simplesmente Normal Dentro de uma De um tabuleirozinho Né Massadeira Não vai levar Mais dez minutos Para estar pronta O desafio aqui Na minha visão É quebrar um pouco Essa carga Esse medo De se tentar Fazer a massa Por quê? Porque a gente Lê tanta coisa Que massa é difícil Que massa é aquilo Que massa é aquilo Outro O longo dessa etapa Todo o resto Do processo Né Pedro É super simples Saudável E rápido Não tem muito Mistério Não tem muito Para onde O bom produto Assim Já é meio caminho andado Né Então a gente A pesquisa que a gente faz Para os produtores Para a gente realmente Colocar As coberturas Realmente faz a diferença Né Você vê aquela Pessoal que a gente Come aquela Monsarela amarela Por exemplo Aqui não é Monsarela Ele é realmente Um processado De queijo Né Então as vezes Tem muita gente Que confunde também A gente tem a monsarela De buque Que a gente realmente Prega lá Nas duas casas Né Então a característica Nossa Realmente está Dentro da pizza Né Então assim É É muito simples Né Massa Que ele mostrou ali Uma coisa tão simples Prazer Com bons ingredientes A gente já conseguiu Entregar Realmente uma Uma boa pizza Um tamanho Acho que a gente Dita que seja Super Sacilatório Para as pessoas O tamanho A gente lá A característica A gente só vende Uma pizza individual Né É uma das características Uma pizza individual Não é uma pizza Aquelas grandes Mas é uma característica Nossa Que estamos falando Com os outros Mas é uma característica Do nosso Do nosso produto Né Então é Então ela assada Depois de assada É importante A gente conversar Um pouco sobre Algumas características Bacanas Pra vocês começarem A prestar Mais atenção Aí A borda Ela tem uma função Como eu disse A função dela É da estrutura Para vocês levarem A boca Por isso Uma pizza Ela não pode ser Ela não pode ser Molenga Nas pontas Ela tem que ser Molenga No meio Ela tem que ser Muito macia No meio Mas ela tem que ter Uma estrutura Não crocância A gente confunde Crocância Com estrutura Eu não tenho que ter Crocância Croc 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 É bacana Até certo ponto Eu tenho que ter Uma estrutura Porém macia Por isso Uma das características Principais De uma pizza Naturalitana É essa aqui Mesmo depois De três horas Dela feita Ela quase na minha mão E ela não desmancha Eu fiz essa pizza Aqui quatro horas da tarde Olha isso Então essa é uma Característica De que? De que a borda Mesmo super macia Vocês viram aqui Ela me dá estrutura E aí uma outra Coisa bacana É que toda pizza Deveria Pra saber Se tá cozida ou não Ao ser pressionada Ela voltar Cem por cento Será que ele conseguiu pegar? Vamos de novo aqui? Eu vou apertar E ela vai voltar Exato Se continuar A brincar Com essa massa Aqui E ela vai E eu vou brincando Aí rasgou Mas olha isso aqui Eu não sei se vocês Estão conseguindo ver Contra a luz Deixa eu tentar Encontra a luz Aqui Dá pra ver Tenta aí Contra a luz Essa é a hidratação Essa aqui Tá com 82% De hidratação E tá com 62 horas De maturação O que eu acho bacana Vocês verem É que vocês conseguem ver O mal fadado glúten Nessa massa Aqui Essa estrutura Que dá Essa massa Aqui É o famoso glúten Que todo mundo Acha tão ruim E que na verdade É uma maravilha O que é ruim É o glúten artificial O bom O natural Me dá uma coisa Como essa aqui Um vélo de noiva Tão macio Como esse Então Quando eu Pego uma massa Daquela Super macia Eu não tenho Como deixá-la Redondinha Então toda vez Que vocês verem Uma pizza Igual um pizzarrante Redondinha Assim Desconfio Fala assim Rolou Rolou Aí Rolou Rolou Aí Uma pizza Ela tem que ser Orgânica Ela sim Ela tem que ter Um aspecto Ela tem que ter Um aspecto Arredondado Né Pedro? Mas ela não Tem que ser Redondinha Ela sendo assim Mais orgânica Ela indica Que foi feita A mão Como deve ser Qualquer pizza Tá legal? Tá Essa é uma Tradicional marguerita Onde você consegue Enxergar O molho De tomate Só que você tem Vários tipos De pizza E as coberturas São as mais Diversas Hoje em dia Não existe Qualquer critério Para cobertura Todos são Aceitos Alguns mais Outros menos Uma pizza De coxinha É um italiano No ar De coração Mas enfim É aceito O que é mais Importante Hoje E que nós Despreocupamos Tentando manter A tradição De uma pizza Como essa É a forma O processo Com que ele é feito E eu acho Que isso é o mais Importante Eu acho Que a lição Principal De uma aula Como essa Ou de uma Aula não Uma conversa Como essa Que nós estamos Tendo aqui Eu acho Que a preocupação Deve estar No processo Esqueçam Essas coisas comerciais Que o mercado Tem que impor Para a gente Ah, se é Permitação Natural Ah, se é isso Ah, se é aquilo Não Vamos tentar Entender Que se a gente Tiver um processo Bacana Onde nós Somos os gestores Do tempo E da temperatura Nós Ou com qualquer O pessoal Conseguirá Atingir um resultado Bem parecido Como esse aqui Talvez com menos Leoparts Talvez com mais Leoparts Talvez com 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 menos Hidratação Porque uma hidratação Dessa realmente É uma hidratação Muito alta 82% Pra vocês terem Véia Uma pizza tradicional É feita com 60% As pizzas do Rio de Janeiro Geralmente são feitas Com 52% A 55% Tem gente já fazendo Com 65% Mas é raro ainda Então você paga Do patamar desse De 60% Pra 80% Já é muita coisa Então não precisa Nem ir tão grande Vão aos poucos O importante é entender O processo E usar o processo Como aliado De vocês Não como inimigo Essa hidratação É tipo Como se fosse Um quilo De farinha Pra 800% De água É praticamente Um mingau Ou pra outro É praticamente Um mingau Ou pra outro Muito bacana Outra coisa Também que a gente A gente espera Não pegar moda Ou a gente Que é fazer Um movimento Realmente É que A gente tá se preparando Pra abrir Almoço A pessoa não Fou de almoço Fou de sim Se a pizza for Uma pizza boa A pessoa for almoçar Uma coisa rápida E tal Eu comecei Com um amigo meu Que tem Várias pizzarias E aí Ele falou Como é que você É no almoço Tá Pô Vem demônio Também quero Vem demônio Então a gente Acredita que Essa pizza aqui Ela realmente Vai A gente Vamos preparar Que a gente vai Bombar o almoço Também As vezes as pessoas Nem abrem A pizzaria no almoço Então é uma das características Que a gente vai Colocar lá Se a gente organizar Porque a gente Realmente ficou Com uma estrutura Muito pequenininha Graças a Deus O movimento Tá sendo super Bacana Isso A gente tá Com um problema Enorme E positivo De resolver Que é Arrumar estrutura Pra realmente Poder atender Todo mundo Da maneira Realmente Que a gente Quer Que a gente Pensou Então por isso A gente Já tá Se organizando Pra ter Estrutura E a nossa vontade É assim É um produto Que a gente Tem vontade De levar Esse produto Pra vários lugares E uma das características Nossas Do Cúmulo do Massa É realmente A gente criar pessoas E criar Pessoas interessadas Em aprender E estar dentro Desse Desse produto A gente não consegue Fazer isso daqui Sozinho Por exemplo Hoje agora Lá deve estar lotado Então a gente Já tá aqui Meio extremamente Ninguém ficou lá Sozinho ainda Mas Realmente O desafio é esse Mas o nosso Grande Desafio Como cozinheiro É realmente Você saber Passar tudo Pra sua equipe Pra que quando você Não esteja lá Vai sair do mesmo jeito O nosso maior sucesso É esse Eu sei que as vezes As pessoas querem ver O chefe As pessoas responsáveis Mas a pessoa Ela tem que ir lá E comer muito bem Independente se a pessoa Tá lá ou não Isso é um grande sucesso Que um profissional de cozinha Tem é passar com a tua equipe E a tua equipe conseguir Realmente Executar Da mesma maneira Que você tá ali ou não Sabendo Um prato Você tá bom ou não Então isso a gente tem Hoje Nas casas Até aqui Uma parte Da minha equipe Tanto a parte De serviço Quanto a parte De cozinha Então são pessoas Que são extremamente Capacitadas Buscar o espaço E então Com a gente crescendo Tanto o Lucas Que é do Massa Que é o chefe Do Massa O Ailton Aqui com o nosso gerente A gente conseguiu Trazer essa equipe Trazer a equipe Da pessoa Pra explicar O que é isso aqui Pro cliente Da pessoa Tá sobrando a borna O garçom Falei assim Ó Corre lá E tá deixando a borna Ele já oferece Todos os nossos bolhos Pra pessoa Terminar o prato Então o garçom Também tá Curtindo isso E isso é muito legal A gente ver O garçom Toda a equipe Realmente passar Essa vontade De a gente Realmente trazer Esse produto Não diferente Mas com novidade Talvez E o mais bacana Antes de abrir Pra vocês perguntarem Se tiverem dúvida É que Até arrepia E eu acho que Isso é o que Ele mais gosta De fazer também Que é a cultura dele A história dele E junto com a minha É trazer um pouco De resgate De história Aqui A gente conseguiu Manter uma tradição Que é feita Tantos anos E que tava se perdendo E aí a gente No cantinho lá Escondidinho No jardim botânico O pequenininho A gente consegue Trazer pro Rio de Janeiro Uma coisa que é feita Tantos anos E que talvez Deixe legado E isso que eu acho É isso que eu acho Que eu acho que é o mais importante Da nossa vida É deixar legado Eu acho que não tem mais nada Bacana É deixar legado Pra que as próximas gerações Os nossos moleques Aí consigam Ir numa pizzaria Com mais qualidade Aqui no Rio de Janeiro Eu acho que é isso Que eu acho que eu e ele Mais querer Eu acho que nem eu e ele Que é mambo Que é creme Que é estar Nas capas de revista Eu acho que o que a gente mais quer É esse contato Como temos aqui hoje E saber que a gente tava Deixando um legado Bacana aí pra vocês E pro mercado Acho que é isso que vale O maior sucesso Do restaurante É casa cheia Não existe Você pode ganhar A gente conversa A casa cheia Com duas ou três pessoas Não adianta nada Então assim O maior sucesso Realmente É ver realmente A casa cheia As pessoas voltando Dentro do teu restaurante A gente sabe que cada restaurante Tem a sua característica Então Mas o mais legal É realmente isso Lógico que a gente inaugurou agora Então às vezes Pode ter um problema ou outro Isso é normal Tem uma inauguração A gente tá se adaptando A tudo lá dentro Então cada dia A gente termina o serviço Conversa Tanto o pessoal do salão O que a gente já fazia Com um negócio Para o arquivo Então assim A gente tá sempre Criando o melhor Para o cliente Isso é o mais importante O que a gente Tenta passar Para a nossa equipe Isso Então acho que isso É uma cultura Que a gente vai colocando neles E aí eles realmente vão Encarando isso Como realmente Uma coisa muito positiva Atender muito bem Eu sou São Paulo Então A gente Eu fico muito chateado Pela pessoa Primeira coisa Quando o cara vem aqui Ele fala que o nosso serviço É ruim Então assim Eu fico realmente Muito chateado Com isso Pô Aqui no Rio de Janeiro O serviço A pessoa já vem Com aquele negócio Da cabeça Então assim É uma coisa que A gente batalha muito Realmente para a gente ter Um serviço bom Que a pessoa entenda Do produto Então a gente faz degustação Faz treinamento Com os meninos Guinho Pipita Vim E até não esquecer Na verdade Uma outra característica Da ela É que a gente Na verdade Quando a gente pegou Espaço A gente tinha um bar Muito bonito É um bar Sensacional E quando tinha aquele bar Eu falei Pô A gente tem que aproveitar Esse bar aqui Então a gente Tinha uma foto lá Que tinha o Alex Mesquita Que é um mixologista E a gente chamou ele Para fazer parte do projeto Para criar as cartas E tudo E a gente Não achava que ia ser bacana Porque a vinha vende bastante Hoje em dia Já vende muito fácil Então mas o drink Hoje está muito em alta Os bartenders E os mixologistas Comeram um cenário Muito bacana E a gente realmente criou Esse bar Esse balcão Que a gente tem ali Então a gente vende Hoje quase Parecido o drink Com pizza A gente organizou O cardápio nosso Com as pizzas Então ficou nosso Muito bacana E a gente Vai criar Um pizza bar Uma coisa assim Super relaxada A gente realmente Quer que as pessoas Cheguem na pizzaria À vontade Sinta escura Isso que é o que Realmente A gente quer E espera Do nosso cliente Então a gente vai De quinta A sábado A gente vai esticar Até duas da manhã Para a gente criar Um produto diferente Na morada Da noite A gente às vezes Não acha no rio Não vai para comer Quando serve um teatro Uma peça Uma coisa Então a gente vai esticar De quinta A sábado Até duas da manhã Realmente o pessoal Assim que comer restaurante Às vezes não funciona Porque as pessoas Não querem jantar Essa restaurada Mas comer uma pizza Tomar um brinco Tomar um brinco Na saideira Acho que Todo mundo Todo mundo quer Então isso é um pouquinho Do que realmente A gente Quis trazer aqui Para vocês Conversar Bater papo A gente na verdade A gente queria fazer uma loucura A gente queria colocar o forno Aqui Mas ele é Tipo o Impílio Aqui Então a gente tem a Marquinhos do Toma atrás do forno A gente realmente assada A hora Não seria um forno Mas seria um forno Que ele usa Para fazer a planificação dele Com pedra de laço E tudo Só que realmente A gente Por questões Mais emocionais E aí Quando a gente Pergunta Se alguém tiver Perfeito Opa Opa Vamos Pelo que eu entendi O que você usa É a loucela de búfala É isso? As duas Não A gente usa a fiore de latte Que é a loucela de vaca E a gente usa Também a loucela de búfala Na marguerita Ela é búfala Na marguerita A marguerita Nossa é búfala E nas outras A gente usa Depende do fiore de latte Fiore de latte É A gente quer naquela Redondinha E você vai ver Você vai A gente confunde Olha aquelas branquinhas Bolinhas Essas são loucela de búfala Não Lê ali Que a fiore de latte Ela vem Ela é uma moçela fresca Que é uma moçela fresca Não é aquela processada amarela A marguerita tradicional É feita com búfala Ok A marguerita tradicional É feita com búfala Entretanto Nós estamos acostumados A comer mais queijo de vaca Então Em algumas pizzas Sem problema Tanto aqui Quanto na Itália Sem problema algum Deve ser usada A moçela E aí A fiore de latte Que é a moçela fresca Não é a curada A de nós que consumimos A de fatia Geralmente É a curada Aquela amarela Tá Você não podia me dar Uma ideia De como é que você faz a massa Claro Sem dúvida nenhuma Vamos lá Como eu disse O processo é o mais importante Eu vou tentar Como é que eu faço a massa Eu vou tentar Receita Pode ser A Maria Braga É a água Ok Vamos lá Qualquer massa É água farinha e sal Bom Então Aqueles massas de pizza Água farinha e sal Ah Marquinhos Mas eu já vi Talhando botar azeite Ah eu já vi botar ovo Ah já vi botar açúcar Ah já vi botar isso Foi o início Não é certo Não é errado Depende das condições De insumos Que nós tenhamos Então a Maria Se nós tenhamos Se nós tivermos Alguma farinha Que não é Tão adequada Ou tão forte O suficiente Para receber Algum tipo de hidratação Ou para ter A elasticidade Que nós precisamos Para abrir uma pizza Espalha uma gordura Aí vem o azeite Vem ovo Vem qualquer outra coisa Tá Aqui é a São os buracos É a felicidade De qualquer padeira Tá Ah não só Não então Então eu vou explicar Então enquanto eu vou mostrando Aqui para vocês verem Ah então O fermento O fermento ele pode ser Como eu falei Ele pode ser de forma espontânea Ou induzida Né Induzida É um fermento biológico Que nada mais é Que o fermento Que todo mundo chama De fermento natural Somente com as bactérias Isoladas Então não há Problema algum Em usar Fermento O problema Há em Como usar Esse fermento Então não O problema não é O fermento É a forma Que se usa Esse fermento Ok Então se você Usa ele Dando tempo A ele Dando tempo Temperaturas adequadas Para ele fermentar De maneira correta E maturar De maneira correta Não tem problema algum Usar o fermento biológico Ok Então Também Se você fizer da mesma forma Uma cultura Uma cultura De fermentação De fermentação Espontânea Não tem problema algum O único detalhe É que as culturas Que a gente se conhece Como fermentos naturais Elas trabalham Muito ácido acético Então você tem que Trabalhar ela Porque uma pizza Não pode ser acética Então essa cultura Tem que ser trabalhada Existem algumas formas De você diminuir A incidência Do ácido acético Numa pizza Numa massa Eu recomendo Aqui para vocês E para todo mundo Que eu falo O sufrimento biológico Não há problema nenhum Ok Portanto Continuando Você pode usar Você pode fazer Esse processo De maturação De várias formas Pré-massa Massa Pós-massa Todos são corretos Numa residência Por dentro de casa De forma não comercial O que é mais bacana É Bate a massa Completa E matura na geladeira Por 18 a 24 horas Uma geladeira caseira Recebe isso Tranquilamente Ok Então Quais a massa Massa Essa farinha É a farinha mais tradicional E a mais conceituada Farinha para pizza No mundo Aqui tem a receita Por exemplo Um quilo de farinha 550 de água 30 gramas de sal E 2 gramas de fermento É a receita De Francesco Esse cara É um dos caras mais famosos Em pizzaria do mundo Ele tem uma pizzaria Muito famosa em Nápoles Então Vou repetir Um quilo de farinha 550 de água 30 de sal 2 gramas de fermento Acabou Está feita a pizza O detalhe É É a maturação depois É o tempo que ela descansa depois Então é feita Por exemplo Agora E aí pode ser usada Amanhã à noite Tá Como ser usada Fez agora Pegou uma caixinha Um tapewear desse Boleou em Bolinhas De mais Na Itália E Pela M pequena desinformação Que a gente teve aqui Eu já pude ver que Talvez eu consiga Alguma coisa Para isso No O restaurante de vocês E essa pizza Foi feita à tarde Mas Desculpa Eu ia fazer para vocês Eles não deixaram Enfim Minha pergunta Porque nessa pizza Que eu comi A mussarela Ela estava fresca Ela não foi ao forno Ela foi Acho que Desfiada com a mão E colocada Sobre o O molho de tomate Na hora de servir Ela derreteu um pouquinho Pelo calor da pizza Mas ela não foi ao forno Eu achei isso Muito gostoso Porque ela Mantenha a estrutura do queijo E queria saber Qual a opinião Que vocês Não Mas é exatamente isso A pizza Como eu disse A pizza é equilíbrio Até mesmo o forneamento O Pedro falou muito bem aqui Essa pizza não passa Trinta Não passa noventa segundos No forno E é importante Ela não passar noventa segundos No forno Porque Qualquer coisa a mais No forno Ela esturrica Não é como é que ela esturrica Ela 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 perde estrutura De queijo De tudo O que é bacana É você ter Essa sensação Do alimento Cozido Tem que estar cozido Mas ele tem que estar Aquele desmanchando A gente tem essa coisa Ultimamente De estar Comendo a coisa E achar que a coisa Tem que desmanchar Na nossa boca A gente perdeu um pouco O hábito de mastigar E sentir essas coisas Essas sensações Estruturais E percepções Na boca Então essa É uma das características A mussarela sim Ela vai derreter Mas ela vai Aquela vai ficar Aquela desmanchada total Você vai Ela tem aquela puxa Mas ela vai manter Uma estrutura Isso é Bacané E obrigado Filologia Oi, boa noite Boa noite Parabéns pela palestra Primeiro Eu tenho duas dúvidas Na verdade Uma Qual a diferença Ou quais são as diferenças Do preparo de pizza De forno a gás De forno a leia E segundo Qual a opinião de vocês Sobre massa de pizza Até assado Então vamos lá Primeiro A mais fácil É Massa pré-assada Não tem problema nenhum Eu conheço Uma das melhores pizzas Do mundo O NAB O Alvinor Conhecido meu Fez uma fábrica Ele exporta hoje Para Dubai Se não faz Nem hora 25 mil pizzas Em semana E ele faz pré-assada Então nota Pizzas assim Dentro de caixa Imagina Vou pra supermercado Então tem problema algum Desde que seja Feita na maneira do bar Então quer dizer Se é pré-assada Uma massa dessa Não há problema algum Entretanto Ela vai perder Algumas características E aí você tem que Administrar essas características Talvez massas Mais hidratadas Você enfrente algum problema Pra pré-assar E depois Você acabar o cozimento Ok? Então agora vamos pra gás E pra linha São coisas completamente diferentes Tem certo e errado? Não Bom, é ruim? Também não São produtos diferentes Hoje existem fornos modernos O suficiente A gás Ou até mesmo híbridos Que te dão Elétricos Agora lançou A Brás Elétrica Lá em São Paulo Que é um super sucesso Um panoelé Né? É... Que vão te dar A condição Bem bem semelhante A uma lenha Ok? Só que Em condições Em termos de Voltagem Voltagem Ao poder calorífico De um forno Entretanto A chama da lenha É única É única Né? Então quer dizer Em algumas Particularidades Dificilmente Um panoelé Elétrico Ou um forno a gás Consiga reproduzir 100% Entretanto Você tem produtos Muito bons E semelhantes Por exemplo A base elétrica Legere E etc Quantos outros aí Fizzerias tão bacanas Que tem Fornos a gás Ou fornos a... É... Mas num forno a gás Consegue ter a pinta do leopardo? A pintinha do leopardo! Dependendo do forno a gás Ele fez uma pergunta De fornos a gás profissionais Né? Eu tô falando Vamos falar agora Um forno a gás caseiro É o que importa? Não deixa os profissionais Falar Um caseiro Existem alguns Fornos hoje Que tem uma... As resistências Mais fortes Geralmente de cerâmica E geralmente tem aquelas Que tem até uma função grill Aquela... Que dá aquela grelhada Esses fornos É... Você consegue atingir Dependendo do tipo de massa A... A... As pintinhas pretas Talvez não tão intensas Talvez não tão em contrastes Vai ser uma coisa mais... Vai ser uma coisa mais... Mais uniforme Mas você atinge E eu acho que essa é a graça É a gente conseguir fazer isso em casa Né? Porque senão... Mas esses fornos Um pouco mais... Um pouco mais moderno Já consegue sim Fazer alguma coisa parecida Dica Usa uma pedra Pode ajudar muito A pedra Isso, a pedra Bota a pedra Bota a pedra E bota a pinça na pedra Bota a pedra Já existem pedras refratárias Vendendo Específicas Mas se não tem Ai Marquinho Não tem uma pedra refratária Uma pedra de Ardosa Uma pedra Santomé Já ajuda Chefe Oi Tem pedra por ideal Para o rolo De casa Tem pizza hoje aí Hoje vai ser pizza Tira foto e marca Vamos lá Temperatura ideal Bora repetir Vai depender do tipo de massa Que você tem Massas mais hidratadas Elas vão precisar de mais calor E menos tempo Porque ela precisa ter um contraste Ok? Então talvez uma temperatura Um pouco mais alta Massas menos hidratadas Como a receita que eu dei aqui E temperatura mais ou menos Então a gente está falando aí Em torno de 220 250 graus Dependendo do tipo de forma Tá? E as duas resistências Sempre ligadas A de baixo A de baixo é a de cima Boa noite Boa noite Boa noite Em relação a borda Eu vi que quando você abriu a massa Mais ou menos um dedo de altura Se deu o produto de pronto Ele está com mais de dois dedos Essa altura Essa é a de cima da borda Ela está dentro do forno Ah então Isso é muito interessante a pergunta Por dois motivos Primeiro Para você ter uma VPM Ou seja Uma geral de pizza Na colitana Isso é um requisito Tá? A pizza tem que ter Quatro centímetros de borda E dois milímetros de recheio Com a massa interna Eu vou repetir Ela tem que ter Quatro centímetros de borda E no meio dela Com o recheio No máximo dois milímetros Se ela não é a VPM Então olha que interessante Quando você olha Uma pizza dessa Você fala assim Caramba Olha que trator Que eu vou comer Mas na verdade não Dois milímetros Com o recheio Vocês viram ali É uma massa muito fina Quase não tem massa Na parte interna Ok? Então por Por características da pizza Isso é uma exigência Agora vamos Ao porquê acontece isso Que é o importante Vocês viram Que quando eu abri aqui Eu preservei sempre a borda Essa preservação É importante Entretanto Mesmo eu preservando a borda Ela não ficou Com mais de um centímetro E ela tem um crescimento Exponencial no forno Basicamente é por quê? É porque de zero grau A 60 graus Você acelera o metabolismo Das bactérias E esse metabolismo Acelerado Ao resultado É a produção de gás Gás carbônico Então basicamente Que nós temos ali dentro Dentro do forno É um balão de gás Sendo enchido De gás por bactéria Até elas morrerem Então basicamente O que se tem aqui É ar De um centímetro a quadro Como o Pedro mostrou É ar Então de novo Quando você olha O negócio E diz assim Caramba Que trator Eu vou comer Na verdade Você está comendo ar E dois milímetros De tomate com quente É que o efeito estético É muito alto É muito grande É muito impactante E talvez por isso É que Caramba Como cresceu E as pessoas acham Que isso tudo aqui É massa E na verdade Não é Na verdade É muito mais ar Do que massa Mas por quê? Porque no fogo Eu acelero o metabolismo Tem produção de gás A minha massa Se expira Não é forte O suficiente Para não deixar O gás explodir Ele fica um balão De ar aqui mesmo Como se fosse uma Vestida de ar De criança Boa noite Boa noite Eu usando Eu vendo essa Massa base Que você falou Da farinha Do Francisco Ok Ele usa Em média Pelo palco Rápido 0,01% De fermento Sim Trauma Mais ou menos isso Você usou A nossa Trauma Falando Qual é Essa receita dele Ah sim O tempo de maturação É 0,02 0,02 Isso O tempo de maturação Eu posso passar De 24 horas Eu teria algum problema Dependendo da farinha Que você usa E da temperatura Você está maturando Basicamente Um padeiro Pitch saiu Na gestor De tempo e temperatura Está certo? Sim Nós somos gestores De tempo e temperatura Esse é o nosso desafio Os chefes Brincam de grelhar A gente brinca com o tempo Então O que nós temos Que escolher É os insumos Adequados Adequados Para Eu ter a maturação Bacana Que eu queira Eu posso ter uma maturação De 12 horas De 8 horas Ou de 60 horas Na matéria que eu fiz Para ela Eu e o Pedrinho A matéria que a gente Serviu Foram 108 horas Então quer dizer Depende Do tipo de produto Que você tem Para quê? Basicamente Para você ter uma cadeia Forte o suficiente Para manter a estrutura Porque senão Desfaz E não é o fermento O único culpado Tá? O fermento É um dos culpados Voltamos A tecla Que eu falei Temos dado A muita importância A tal da fermentação Ela não parece Não parece que ele está Tanto um pouco Eu não sei o seu irmão Obrigado De nada Gente eu queria Só Ele está tomando Esse bom aqui Depois a gente Só encerrar E agradecer E depois a gente Se dentro de alguma dúvida A gente conversa aqui Porque ele tem que liberar Aqui Então realmente Eu queria Agradecer a todos Pela A gente vai sair 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 Obrigado.